Uma parceria da Secretaria de Saúde do Estado com a Prefeitura de Bequimão, Secretaria de Saúde e Secretaria de Igualdade Racial do município de Bequimão trouxeram para o município a carreta da mulher, que faz atendimento de... Apesar do município já ter esse serviço, mas a gente faz um serviço diferenciado, porque a gente faz um serviço de conscientização das mulheres para que elas possam ir ao médico para fazer o exame preventivo, que é prevenir a questão do câncer do colo de útero. E a esse serviço vem agregado também a glicemia, os testes rápidos, as consultas ginecológicas e o encaminhamento para outros tipos de exame. O prefeito Zé Martins tem procurado no seu governo dar às mulheres a importância que elas merecem. É mais uma parceria da Secretaria da Cultura e da Igualdade Racial junto à Prefeitura Municipal em trazer, porque a gente entendeu que as mulheres daqui de Bequimão têm suas prioridades. E a gente vem lutando com o trabalho com a mulher, mulher do campo, mulher da sede, mulher quilombola. E isso é mais uma linha que a Secretaria da Igualdade Racial tem atrelado. Inclusive por esses pedidos, por esses anseios, nós estamos criando também a coordenação da mulher dentro da Secretaria da Igualdade Racial, porque entendemos que a mulher é prioridade no nosso município. O prefeito entendeu isso, o prefeito Zé Martins, que ela é prioridade no nosso município. O trabalho feito nessas parcerias com a Prefeitura e com profissionais capacitados visam atender e conscientizar as mulheres contra a violência. O grande objetivo da minha atuação enquanto psicóloga é falar para as mulheres sobre violência. Conscientizá-las sobre o que é violência, quais os tipos de violência a quais elas estão expostas. Como buscar atendimento, se elas estão passando por situação de violência, se elas têm alguma amiga, alguma parente que estão passando por situação de violência. E falar para elas que é importante dar o primeiro passo. Às vezes esse primeiro passo é uma denúncia. A gente sabe que essas mulheres, muitas vezes, estão em situação fragilizada. Muito medo, muita vergonha. A ideia é acolher, falar para elas de violência e mostrar que elas têm onde buscar atendimento. E seria difícil encontrar esses casos em municípios como Bequimão e outros no nosso estado? Infelizmente é uma realidade que é muito comum. Muitas mulheres sofrem situação de violência, às vezes não identificam que estão passando por uma situação de violência e quando identificam silenciam, porque não tem o atendimento adequado, não tem a rede. E a gente vem para acolher e para tentar encaminhar para a rede, para falar para elas que é necessário falar, que elas têm que buscar ajuda. É um problema que acrescente no Brasil todinho, em todos os municípios, no nosso estado. E a gente está aqui para brigar, para diminuir esses índices de violência contra a mulher. As mulheres que participam desse programa ressaltam a atenção que vem tendo do governo municipal. Até hoje, graças a Deus, são uma bênção, porque só a atenção que ela dá para nós, a ver do prefeito, né, é uma bênção. O atendimento da carreta em Bequimão é das mulheres, mas os homens também aparecem e querem ser atendidos. Hoje é só as mulheres, né? Ah, só as mulheres, né? É, mas eu estou aqui entre as mulheres. Você está aqui entre as mulheres? É. O senhor quer ser atendido? Eu queria. Quem tem recebido o atendimento dado às mulheres em Bequimão, reconhece a preocupação do governo municipal em garantir saúde e bem-estar. Graças a Deus, que eu estou muito gostando, eu estou agradecendo a Deus, porque tem muitas pessoas doentes, que não tem atendimento, e está tendo essa relação, essa reunião aqui, chamou nós, mulher, foi muito bem, gostei demais. O programa da carreta da mulher que atende no Maranhão tem objetivos específicos. Nós discutimos a questão da política de enfrentamento à violência, sensibilizando as mulheres, não só na prevenção do câncer do colo de útero, que é uma coisa que a gente juntou à outra, mas, principalmente, a orientação e prevenção da violência contra as mulheres.